Bem, então, para finalizar a unidade 3, vamos falar um pouco mais sobre a internet, brevemente, tá bom? Se não for a principal ferramenta que vocês vão utilizar durante o curso de vocês, é uma das principais, tá? A internet e também de alguns cuidados que devemos ter quando a gente vai acessar, quando a gente vai utilizar a internet, tá? Então, mas primeiramente, o que é a internet? A definição de internet, a internet é uma grande rede de computadores e essa rede conecta computadores do mundo inteiro. Então, quando você, né, acessa um site da internet, né, você acessa alguma coisa na internet, você está, né, tendo acesso, né, a informações do mundo inteiro, mas também você está exposto, né, ao mundo inteiro, né, dessa forma, tá? Então, toda informação, né, que tem na internet, elas estão disponibilizadas, né, estão disponíveis, né, em formato de páginas, né, páginas web, né, ou páginas da internet, tá certo? E o conjunto dessas páginas é o que chamamos de site, né, então o site é um conjunto de páginas da internet, né, e essas páginas contêm informações, né, sobre qualquer coisa que vocês, né, quiserem pesquisar e que alguém já escreveu, tá? Então, por exemplo, né, o site do Instituto Federal, né, do IFNMG, tá, nosso site, né, o site, por exemplo, da Unimontes, né, da Universidade Estadual de Montes Claros, tá? Ou, por exemplo, o site mais conhecido, talvez o site da TV Globo, né, que é o site do canal Globo, tá certo? Então, para acessar um site na internet, né, nós precisamos de um programa, né, de computador, que nós chamamos de navegador web, né, ou somente navegador, né, ou browser, tá, que é o termo em inglês que é utilizado para navegador, tá? Então, alguns exemplos de navegadores, né, da internet, né, eu posso citar aqui o Internet Explorer, né, que já vem com o Windows, tá, da Microsoft, ele é padrão do Windows, né, o Google Chrome, que é da Google, tá, né, e o Mozilla Firefox, né, que é da Mozilla, tá? Outro serviço muito utilizado também na internet, né, é o serviço de e-mail, e ele é muito importante para nós, tá, para o estudante, né, de EAD, para professores, né, e assim por diante. O e-mail funciona como se fosse um correio, tá, um correio, um correio, né, um correio normal, né, que entrega encomendas, que entrega cartas, né, só que no e-mail você escreve a mensagem, tá, né, diz para quem é aquela mensagem, né, como se fosse uma carta, né, para quem é o destinatário daquela mensagem, tá, e envia essa mensagem, né, utilizando a internet, né, você também pode mandar arquivos como textos, né, em formato, por exemplo, você pode fazer um texto no Writer e mandar para o e-mail, né, você pode fazer uma planilha, tá, no Calc, também enviar para o e-mail, tá bom? É, pode mandar uma música, né, pode mandar, por exemplo, um vídeo, se for pequeno, tá, geralmente os e-mails, eles têm, né, uma quantidade máxima, né, de, um tamanho máximo dos arquivos, né, que pode ser, que podem ser anexados, tá, para você enviar aquela mensagem. É, então é muito importante, né, para vocês, né, para nós, né, nós que vamos trabalhar com a educação à distância, né, saber escrever, né, saber alterar, editar, né, e também saber enviar o e-mail, né, também é importante saber utilizar o serviço, né, de e-mail de forma segura, tá, é, aliás, né, saber utilizar a internet como um todo, né, saber utilizar toda a internet de forma segura, tá certo? Então, vou deixar aqui, né, para finalizar esse vídeo, né, e essa unidade, algumas dicas importantes, né, para que vocês utilizem a internet, né, de forma segura, né, sem que vocês corram tantos riscos, tá certo? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é evitem acessar sites, né, de conteúdos duvidosos, tá, sites que você não conhece a procedência, né, que você não sabe de onde que é, né, de quem que é, que você não sabe o que é que aquele site faz, tá, que você nunca ouviu falar daquele site, evitem acessar esse tipo de site. Mantenha sempre o Windows, tá, que é o sistema operacional, e também o software antivírus, né, do computador atualizados, tá, o antivírus é um software, né, que tenta evitar que algum vírus, né, acesse o computador, né, e invade o seu computador, tá? Não clique em links recebidos por e-mails, WhatsApp, né, ou até mesmo SMS, tá? Então, mesmo que você conheça a pessoa que enviou, né, aquele link, né, por WhatsApp, por exemplo, né, ou por e-mail, tenta dar uma checada, sabe, tipo assim, verifique com a pessoa por que ela te enviou aquele link, né, pode ser que o celular dela já esteja com vírus, né, ou com algum tipo de, 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 né, de software, né, maléfico, tá? E esse software, esse vírus que enviou aquela mensagem, né, pra tentar espalhar mais mensagens, né, ainda mais, tá? Não curta checar, tá? Cheque sempre antes de vocês clicarem, né, antes de abrir qualquer link. Não forneça senhas ou dados pessoais, né, por e-mail, e principalmente quando você não conhece quem vai receber aquela mensagem, tá? Então não mande dados pessoais, não mande, né, as senhas pessoais suas, né, por e-mail, se você não conhece a pessoa, tá? Não baixe e nunca instale, né, programas piratas em seu computador, tá? Computador, tablet, celular, né, assim por diante, né? E a dica principal, tá, que eu dou pra vocês é desconfie sempre, né, e cheque tudo. Desconfie de tudo e cheque tudo, né? Ninguém dá carta de 100 mil reais, ninguém dá um carro de 80 mil reais, assim, do nada, tá? Se você não fez nenhuma inscrição em nenhum site, tá, pra receber esse tipo de, nenhum site ou nenhum sorteio pra receber esse tipo de coisa, é muito difícil que você, ser sorteado sem você ter feito alguma inscrição, né, então sempre desconfie, né, sempre cheque as informações, sempre tenha o pé atrás, tá, pra vocês não caírem em um golpe, ok? Obrigado. Obrigado.